Pão de abobrinha com queijo? Fica comigo que eu mostro pra você como fazer essa maravilha. A gente vai fazer hoje pão de abobrinha. Olha só, diferente e delicioso. Vamos lá saber como que a gente vai fazer hoje? A gente vai precisar aqui, olha, de uns apetrechos aqui, olha. Primeiramente, a gente vai colocar as partes líquidas. Eu tenho aqui, olha, 100 ml de leite. O nosso leite está em temperatura de mamadeira de bebê. Juntamente com 100 ml de água, que também está na mesma situação. E está na mamadeira de bebê, né? Vamos colocar aqui, juntamente com 15 gramas do nosso fermento seco. O nosso fermento seco, 15 gramas hoje, porque a noite não está tão quente, né? Está meio friozinho. Então, 15 gramas aqui é o suficiente do nosso fermento seco. Se você estiver usando o seu fermento fresco, você pode colocar 35 gramas. Aqui eu tenho também 75 gramas de açúcar refinado, que eu vou colocar aqui, olha, uma colher somente. E aí a gente vai misturar aqui, olha, para a gente poder ativar o nosso fermentinho aqui, olha. A gente vai mexendo. Olha aí, gente, olha. Eu dei aqui uma boa mexidinha aqui no nosso fermento. Nem adicionei farinha de trigo aqui, porque foi somente para a gente poder tirar os gruminhos aqui, olha, maior aqui do nosso fermento, né? Porque como o nosso fermento seco, ele parece aquela areinha, olha, está vendo? Já dissolveu, grudou aqui bastante. Está ótimo. Então, agora que a gente vai juntar os restantes dos ingredientes. Eu vou colocar aqui um ovo inteiro. Eu vou colocar aqui 10 gramas de sal. Vou colocar aqui 10 gramas do nosso melhorador de trigo. Vou colocar o restante do açúcar refinado aqui também, que é das 75 gramas. E tenho aqui também 40 gramas de manteiga ou margarina, né? No caso aqui a margarina não é manteiga. Mas se você quiser usar o óleo aqui também, você pode usar na mesma proporção. 40 ml de óleo, está certo? Então aqui a gente vai dar aquela mexidinha. Já deu aquela mexidinha aqui, bem básica mesmo, né? Só para a gente quebrar mesmo o nosso ovo e misturar aqui. Então vamos tirar aqui agora a nossa colher daqui, porque agora vem o nosso ingrediente gostoso aqui, que é a nossa abobrinha. A gente já fala abobrinha, então vamos fazer pão de abobrinha. O nosso abobrinha aqui, gente, eu fiz o quê? Eu só piquei em pedaços aqui e coloquei para refogar. Não coloquei tempero nenhum, nem sal, nem nada. Tá bom? A gente deixou ela aqui só molinha, suficiente, que dê para você apertar e você dissolver. Você percebe que ela solta aqui, tá vendo? Ela verte uma água aqui e é o suficiente. Então o que a gente vai fazer, tá vendo? Você vai dando aquela apertadinha. A gente vai esbagaçar aqui. Pode apertar com garfo, você pode apertar com aquele espremedor de batata, enfim. Tá joia? Vamos colocar aqui na nossa massa. E aqui agora a gente vai espremer aqui mesmo com as nossas mãozinhas. Mas eu vou colocar já espremida com a nossa farinha de trigo. O que eu vou fazer? Eu vou esbagaçar ela aqui, misturando com os nossos ingredientes e adicionando a farinha de trigo até o ponto que a gente quer uma massa que não fique nem muito úmida, mas também não é muito seca. Então aqui a gente vai quebrando e vamos adicionando aqui a farinha de trigo. Vamos lá. Prontinho, gente. Olha, já deu pra soltar aqui já da nossa bacia. Agora eu vou colocar aqui na nossa mesa. Vamos tirar a restante daqui. E lembrando, lógico, que a gente deu uma esbagaçada aqui com as nossas mãozinhas, porque a gente vai passar ela no cilindro e no cilindro ela acaba de quebrar mais a nossa abobrinha. Porém, se você não tem o cilindro e você queira, pode deixar bem cozida e você também amassa com o garfo ou passa pelo espremedor de batata para ele ficar bem espalhadinho. Agora a gente vai espalhando aqui a nossa massa, vamos sovando e vamos colocando aqui mais um pouquinho de trigo. Aqui, gente, eu tinha, até esqueci de falar, mas eu tinha 550 gramas de farinha de trigo. Então praticamente foi as 500 gramas, 550 gramas aqui. Então, com a palminha das mãozinhas a gente vai esticando aqui a nossa massinha, apertando para que ela espalhe bem e quebre bastante aqui a nossa abobrinha. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar um cilindro para a gente acelerar o processo e também quebrar mais essas partezinhas aqui da nossa abobrinha. E aí a gente vai deixar 10 minutinhos divididinho. Eu vou dividir a nossa massinha e aí a gente vai dividir, deixar 10 minutinhos e mostra como que a gente vai rechear. Vamos lá! Perfeito, gente! Aí a minha princesa mostrando para vocês. Já deixei aqui a nossa massinha aqui já sovadinha, 10 minutinhos aqui. Então dá para ver, amor, olha, tá vendo? Os gruminhos, os pedacinhos aqui da nossa abobrinha espalhadinha na nossa massa. Eu dividi a nossa massa, deu 122 gramas exatamente cada pedacinho aí. Então agora aqui, mostrando para a cara, meu amor, olha só o que a gente vai fazer de recheio. Ah, é pão de abobrinha? Então tem que rechear com abobrinha, né, meu amor? Aqui eu fiz aqui um temperinho, os meus dotes culinários, né, amor? Aqui eu fiz aqui a abobrinha, né, dei uma refogadinha nela e deixei ela ressecar, não deixei ela assim muito úmida não, tá certo? Olha, tá vendo? Esse próprio úmido dela aqui é naturalzinho dela mesmo, mas deixa o mais seco possível, tá certo? Mas você pode rechear também do que vocês quiserem. Eu também só fazer o pão. Então a gente vai fazer o quê? Vamos rechear de abobrinha com mussarela, né, meu amor? Pode ser catupiry, o que vocês tiverem. O que a gente vai fazer é pegar aqui um pedacinho da nossa massa do pão. Você pode, como eu disse, fazer diversos modelos, né? Então aqui a gente vai fazer o quê? Eu vou abrir a nossa massinha, ó, com as mãozinhas mesmo. A gente vai apertando, tirando aqui o ar da nossa massa, tá vendo, ó, o arzinho, ó. A gente tira aqui todinho o ar da nossa massa. Aqui eu vou esticá-la aqui um pouquinho, amor, pra gente fazer um modelinho. São vários modelos que você pode estar fazendo aí do seu pãozinho, tá certo? Aqui eu vou colocar aqui uma pequena porção de recheio. A gente fez aqui, hum, meu Deus, que cheiro maravilhoso, uma leme. Ai, com um pãozinho gostoso, né, com o arrozinho, né, amor? Gosta, né? Aí a gente vai pegar aqui uma fetinha da nossa mussarela, ó. Então aqui a gente vai emboliá-la aqui. Pode fazer ela com mussarela, pode fazer ela com presunto, pode fazer ela do jeito que vocês quiserem, tá certo? Agora aqui a gente vai esticar e vai abraçar aqui o nosso recheio, ó. Até deixei aqui muito na ponta, não pode deixar muito na ponta, não. Ó, vamos deixar aqui, vamos ver se dá pra enrolar, amor, ó. Aqui, vamos ver. Eu deixei ela muito pra cá, mas, ó, deixa ela meio que mais no meio, tá certo, ó. Ó, a gente aperta aqui e dá uma apertadinha pra ela não abrir. Nas pontinhas também, ó, dessa maneira aqui. E aqui a gente abraça agora a nossa massinha, ó. Fazendo dessa forma aqui. Aqui bolhamos, puxando aqui, ó, apertando aqui o nosso friso, ó, apertando. Damos aqui uma leve boleada aqui nas pontas pra que ela não abra. Deixando aqui o nosso frisinho, do nosso pãozinho aqui pra baixo. Vamos colocá-la aqui numa forma devidamente untada, só de pó, óleo. Aqui eu vou colocar o nosso pãozinho. Vamos pincelar, Giano. E aqui eu vou fazer diversos modelos aqui também, tá certo? Eu vou fazer uns três, uns três tipos de modelo. É, aí vai muito do gosto de cada um, né? E aí a gente vai fazer o quê? Aqui eu vou fazer um desenhinho. Vou pegar com estilete, vou fazer um risco aqui, ó. Desse jeitinho aqui. E aí, vamos aqui. Não, eu coloco o parmesão, né, mano? Esse daqui eu vou fazer um parmesão. Então eu vou jogar aqui um parmesão. Ó, e aí a gente vai brincar de esperar. Porque aqui a gente vai dar um descanso. E não é muita coisa não, porque você vê que a nossa massinha, ela cresce rápido. Então aqui a gente vai dar um descanso aqui, ó, de 40 minutos na nossa massa. E aí a gente vai assar em uma temperatura de 180 graus. Por aproximadamente, gente, olha, é entre 25 a 30 minutos. Mas depende muito do seu forno, tá certo? Então eu vou fazer aqui diversos modelos aqui. Depois eu mostro para vocês o resultado final. Mas o modelo vai muito também da sua criatividade. Faz lá e manda para a gente, para a gente ver também, tá bom? Então vamos aguardar e esperar. Mostra para vocês o resultado final. Comenta aí. Perfeito, gente. Olha aí o resultado final do nosso lindo e delicioso. O cheiro, então, aqui. Delicioso pão de abobrinha, né, meu amor? Olha só. Gente, olha, eu vou provar isso daqui, amor. Porque, olha, eu já deixei isso daqui já no jeito, já. Para a gente ver. Olha só a massa. Que fofinho. Um cheiro, então, que, olha, a gente fez vários desenhos aqui. Cobrimos com gergelim, cobrimos com parmesão. Então agora aqui a gente vai vir, amor. Vamos ver aqui, ó. Olha só. Ai, caiu tudo, minha abobrinha aqui, ó. Olha só. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Vai esticando, vai esticando. Ai, meu amor. Ó, essa daqui faz parte, né? Então, a minha mesa está limpinha. Eu já limpo sempre. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem aqui, não vai escapar, não. Ó, queijinho. Hum, hum. Hum, hum. O que dizer? Hum, hum. Maravilha do céu. Gente, hum, não. Ó, eu vou parar. Porque se eu for comer aqui, eu vou ficar aqui, até o começo de pão inteiro. Rapidinho aqui, só para a gente terminar, né, meu Deus do céu. Peraí. A gente pode fazer. Porque eu tenho certeza aí que vocês vão adorar. E olha, não só a gente, vocês vão adorar, vocês podem vender, porque é facinho aqui. E modelo também, lógico, você que vai fazer aí, nova também, manda lá para a gente aí, para o nosso usar, porque a gente quer ver como é que ficou também, tá certo? Quero agradecer a todos aí que estão acompanhando os nossos vídeos. Para você que chegou agora, já se inscreve aqui no nosso canal, deixa aí sempre o seu joinha, compartilha também as nossas receitas. A gente passa por cima para eles ficar se interessarem. É uma forma de gente ajudar vocês, vocês ajudarem a gente. Gente, olha, muito obrigado. Continue passando adiante e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho